Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cop Brasil, eu sou o Vitor e aqui do meu lado está a Josiane. Oi pessoal! E nesse vídeo temos mais um vídeo sobre Dungeon Defenders, sobre esse mapa customizado de Pokémon, que nós mostramos em um dos nossos primeiros vídeos do canal. Se você não assistiu e tiver curiosidade sobre a análise que a gente fez sobre esse mapa do Dungeon Defenders, clique aí no balãozinho que está aparecendo no seu vídeo, que você vai poder obter mais informações, inclusive saber como é que baixa esse mapa, que é gratuito, vocês vão pagar pelo jogo e bem legal, está bem bacana. E como eu disse no vídeo da apresentação desses mapas de Pokémon, o criador deles pretendia atualizar os mapas e foi o que ele fez, e é isso que a gente está trazendo aqui. Além de fazer algumas atualizações gráficas de leve no mapa, ele finalmente incluiu Pokémons dentro da Dungeon Defenders. E quem não conhece Dungeon Defenders, dá uma olhadinha aqui nesse cristal aqui. Qual que é o objetivo do jogo? É defender esse cristal rosa, brilhante, saltitante dos monstros que vão chegar e tentar destruí-los. A gente defende com barreiras, então é um jogo no estilo Tower Defense. Eu vou clicar aqui no botão do mapa, para vocês verem que é o mapa de Viridian City. E o que a gente pode ver de diferente aqui com relação ao vídeo anterior? Se você reparar bem ali, além dos monstros tradicionais, os orcs, os trolls, tem um bando de Pikachu e Caterpie que vai nos atacar. Isso mesmo, o criador do mod, desse mapa, conseguiu criar Pokémons. Ele substituiu alguns monstros do jogo e fez com que eles virassem Pokémons. Ficou bem legal. Acompanhe aí então os trechos desse gameplay, para você ver como ficou legal. Claro, não estava aquela perfeição assim, mas ficou bem bacana. E nós curtimos muito. Se você quiser, novamente, se quiser baixar esse mapa, assiste o nosso vídeo anterior que a gente ensina como é que baixa. É gratuito para baixar. Você só vai precisar comprar o jogo. Você vai ter o jogo na Steam. Mas ficou bem legal. Beleza? Defende lá onde você ficava. Eu vou ficar lá do outro lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pikachu maldito. Bonitinho. E o Pikachu, ele solta um raio do trovão aqui, maroto. Olha o Caterpie. Tudo bem que o Caterpie é maior que o Pikachu aqui, mas... Ele morre com tiro. Mas ele está legal. Ai! Ele me soltou um raio do trovão aqui. Pikachu. Vamos deixar os monstros chegarem perto da nossa barreira. Vamos dar uma recuadazinha. Só para mostrar legal. Olha lá, os Pikachus. Os Caterpies. Ah, o Caterpie. Esqueleto maroto. Ah, ele chegou na frente. Esqueleto? Fala lá. Ah, eu estou com pena de matar o Pikachu. Nós não temos Pokébolas, portanto... Machos. Nossa, os esqueletos estão se multiplicando aqui. Ele é tão grande e morre com tiro. É que está no level fácil também, né? Eu estou tentando matar o Maguinho que está em volta aqui. Ah, eu estou levando o raio do Pikachu. Oita aí. Pode dar uma recuada aí se quiser. Oh! O Pikachu fica soltando o raio, hein? Ai, os esqueletos tentando me pegar. Eu acho que eu matei três em uma vez. Olha, o Caterpie. Ah, o Caterpie tem tipo o poder de fogo ali. Não sei o que ele solta. E o... Oh, o Pikachu tem poder de raio. Ah, ele solta um foguinho. Oh, o Pikachu tem poder de raio. E o Caterpie, poder de fogo. E esses esqueletos chatos. É interessante que ele mudou a música do mapa para a música da batalha no Game Boy. Quando se batalha contra o Pokémon. Eu acho que vai ser muito legal quando ele colocar mais personagens. Ah, já pensou? Se ele atualiza. Eu acho que ele vai atualizar esse mapa. Tipo... Em vez de ter ainda esses moços que forem só Pokémons atacando assim. Muito legal. Então, pessoal. É isso. Se você gostou do vídeo, dê sua avaliação, faça seu comentário e se inscreva no canal. Toda semana um vídeo novo para vocês. Um abraço a todos e até.